O que você acha que pode ser diferente da versão dela da última luta para a tua agora? Eu acredito que o que pode mudar é talvez a vontade dela. Todo mundo evolui com o passar do tempo, lutando ou parando tem algum tipo de evolução, mas creio que só o ímpeto dela que vai estar diferente, talvez mais vontade de lutar. Acho que é isso. Temos sempre evoluindo e ficando melhor. Eu não acho que ela teve tempo para mudar muito no jogo, mas o que eu estou esperando é ela ficar um pouco mais hungry do que antes, por causa do tempo. Então, acho que provavelmente isso vai ser a maior diferença. O que isso significa na sua mente? Isso significa uma luta mais agressiva ou alguém mais ambicionista? Não, a gente treina e espera sempre o pior, sempre o mais difícil, sempre a adversária é mais dura, mais completa, mais agressiva também, mas a gente está preparado para encarar qualquer uma. A gente se prepara para isso, então, independente de como ela vier, eu vou estar preparado. Sempre estamos preparados para o pior, então, qualquer versão de Calvillo que vem lá, nós vamos estar preparados para ela. Nós estamos preparados para tudo bem treinado e preparados para qualquer coisa que ela possa nos dar. O campo mais curto mudou alguma coisa para você? Não, acredito que não, pois depois da minha vitória contra a Tícia Torres em agosto, a gente continuou treinando, esperando essa oportunidade de lutar em dezembro. Então, para nós, não foi um tempo curto, foi um tempo certo. A gente já sabia que ia ter essa oportunidade de lutar em dezembro e foi o que aconteceu e a gente estava bem preparado. Não foi exatamente um campo mais curto, porque, logo depois da Tícia, nós já pedimos para lutar em dezembro. Nós não conseguimos fazer a luta antes, mas continuamos treinando, esperando uma oportunidade de dezembro, e é o que aconteceu. Então, eu quero dizer que foi um campo mais curto, desde que ela está se preparando desde o último ano. Você sentiu um campo mais curto na Tícia Torres? Eu senti que muitas pessoas saíram um campo mais curto com a Randa. Tem muita gente falando, especialmente por causa do empate com a Randa. Na verdade, isso para mim não me importa muito. O que me importa é trabalhar e fazer o melhor dentro do TocToc. Eu sei que a minha oportunidade, a minha grande chance de uma hora vai chegar e todos vão saber quem eu sou. Eu não tenho pressa quanto a isso e para mim não há problema. Eu vou chegando devagarinho, fazendo meu trabalho e conquistando meu espaço. Honestamente, eu não me importo muito sobre isso. Eu sei que se eu fizer o meu trabalho bem, eu venho lá e pego os resultados e a atenção vai chegar. E quando é o momento certo, isso vai acontecer. Eu não tenho nenhum desejo para lutar. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Na verdade, não é muito legal brasileira contra brasileira, mas a gente está ali para isso. É o nosso trabalho. Mas creio que mais para frente possa acontecer ou não. Tem muitos adversários aí para acontecer antes disso. Honestamente, eu não me importo. Eu estou aqui para trabalhar e o que a UFC acha que é certo. No momento, nós vamos fazer isso. Se é brasileiro, o que eu posso fazer? Provavelmente, eventualmente, você vai ter que lutar, se eu estou subindo os rancos e ela ainda está lá. E eu sei que ela não terá nenhum problema com isso. Então, se isso acontece, acontece. Parece que a Ioana está a próxima pela Weylai Jean. Como você vê nessa luta? Eu acho que essa luta vai ser uma luta bem parelha, vai ser bem truncada. A vencedora ganha por pontos, independente de qual seja. Eu vou estar de olho, vou estar acompanhando, mas independente de quem ganhe, vai estar bem com alguém. Eu acho que vai ser uma luta grande, provavelmente vai ser uma luta de cinco luta e vai ser uma luta muito difícil. Mas eu sei que quem ganha a luta vai ser a melhor pessoa, vai ser a melhor hora, e eventualmente espero chegar lá e lutar com eles. Obrigada. 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 Obrigada.